Meus amigos, agora é o seguinte, o convite é muito sério, são pessoas que foram da formação da minha vida musical, todos os meus grandes irmãos, primeiro Dinho Ouro Preto, meu irmão, e os paralamas do sucesso, Herbert, Viana, João Barone e Bi Ribeiro. Grande presença. Não podiam faltar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí